A grande esperança, tema 11, a lei de Deus, com Alejandro Bullion. Olá querido, o tema de hoje é a lei de Deus. Sabe que tem muito cristão que se sente assim meio incômodo quando escuta a palavra lei. Por isso, a primeira coisa que quero dizer é como é que o ser humano alcança a salvação. E para isso temos que ler um texto bíblico, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, diz Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Não venda as obras para que ninguém se glorie. Está claro. Somos salvos unicamente pela graça maravilhosa de Deus. Somos salvos unicamente pela misericórdia de Jesus. Somos salvos unicamente pela fé no sacrifício que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Não somos salvos pelas obras. Não é a obediência à lei de Deus que garante a nossa salvação. Não é porque você guarda o sábado, porque você devolve o dízimo, porque você faz isto, porque você faz aquilo, que você vai se salvar. A primeira coisa que você tem que colocar na cabeça é, somos salvos unicamente pela graça maravilhosa, pelo amor maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. E então vem a pergunta. E então a lei para quê? Se somos salvos unicamente pela graça, lei para quê? Ah, deixa então que a Bíblia te responda essa pergunta. Romanos, capítulo 7, versos 7 e 12 diz. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Contudo, eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência, se a lei não dissesse, não cobiçarás. De modo que a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Entende o que eu vou te dizer? Primeiro, a graça maravilhosa de Cristo tem um lugar especial na vida do cristão. E a lei santa de Jesus também tem um lugar na vida do cristão. Vou ilustrar da seguinte maneira. Eu estou vestindo um paletão. Eu estou vestindo uma camisa, eu estou vestindo uma gravata e eu estou vestindo uma calça. O paletão tem lugar. A calça tem lugar. A gravata tem lugar. O problema aparece quando eu pego o paletão e quero usar como gravata. Ou pego a gravata e quero usar como calça. Ou pego a calça e quero usar como paletão. Aí me meto no problema. Mas tudo tem sentido de ser. A calça é calça para ser usada da cintura para baixo. O paletão é paletão para ser usado no corpo. A gravata é gravata para ser usado no corpo. O querido. A graça é graça. E é... Alcançamos a salvação pela graça. Esse é o papel da graça. Nos salvar. A lei é lei. E Paulo diz. A lei serve apenas para nos mostrar a nossa realidade. Porque Paulo diz. Eu não saberia que a concupiscência é pecado se a lei não dissesse, não cobiçarás. Não saberia que adulterar é pecado se a lei não dissesse, não adulterarás. Não saberia que mentir é pecado se a lei não dissesse, não mentirás. Quer dizer, a lei tem sua função. Tem seu lugar. E o lugar da lei é me mostrar minha realidade. Me mostrar onde estou errado. Agora, uma vez que eu descubro que eu estou errado, que eu estou em pecado, porque há mentira na minha vida, há infidelidade, há cobiça na minha vida, qual é a solução? Não é a lei. A solução é a graça maravilhosa de Cristo. Somos salvos unicamente pela graça de Cristo. Sabe qual é o problema do ser humano? Que ele diz assim, eu sou salvo pela graça de Cristo. A lei já acabou. A lei já não serve. A gente, como que não serve? Ora, para que serve a graça? Para me livrar do meu pecado. E que pecado? É a transgressão da lei. E se já não existe lei, pois já não tem pecado. E se não tem pecado, de que pecado me vai salvar a graça? Então, se eu anulo a lei, anulo a graça, e já fico sem nada. E aí, continua o pecador, e eu não sei que estou em pecado, porque não tem lei. E se não tem lei, eu não sei o que é pecado. E se não sei o que é pecado, eu não preciso de graça. Então, estou perdido. Querido, lei e graça têm seu papel. Triste é quando o ser humano toma a lei e pensando que obedecendo a lei vai se salvar. Ou toma a graça e pensando que sendo salvo pela graça, a lei já não vale. Aí, o ser humano tem que ter muito, muito cuidado. Agora, tem gente que diz, mas Jesus já não anulou a lei com a sua morte. A Bíblia não diz que quando Cristo morreu, acabou a lei. Em primeiro lugar, eu te diria em que parte da Bíblia diz isso. Porque eu vou te ler um texto que está escrito aqui em São Mateus, capítulo 5, versos 17 e 18, que diz Quer dizer, aqui está claro, Jesus não veio anular a lei. Ele veio cumprir, mas ainda, ele veio nos dar exemplo. Agora, eu te pergunto, você ama Jesus? Oh, pastor, eu amo. Você é apaixonado por isso? Sim, pastor. Você ama a graça maravilhosa de Cristo? Oh, pastor, sim, a graça de Cristo estaria perdido. Você aceita que Jesus é tudo na tua vida? Claro, pastor, sim, Jesus, minha vida não é nada. Que maravilhoso. Que maravilhoso que você ama Jesus. Agora, como você prova seu amor por Cristo? Veja o que diz em São João, capítulo 14, verso 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então, eu vou te perguntar agora. Querido, você ama Jesus? Calma, 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 não se aprecia em responder. Eu te pergunto, você ama Jesus? Se você guarda seus mandamentos, você ama. Se você não quer saber nada com os mandamentos, por favor, não me diga que ama Jesus. Porque quem está dizendo isto é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim, se me amardes, então guardareis meus mandamentos. Não tem por que se confundir, porque está completamente claro. Agora, tem uma coisa. A Bíblia, que também é profecia, já anunciava uma coisa. Veja o que diz Romanos, capítulo 1, verso 25. Diz, pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Ah, os seres humanos que não têm a Cristo no coração, porque para ter a Cristo no coração, não basta dizer, eu creio em Cristo, eu amo Jesus. Já falei, e Jesus disse claramente isso, que quando Cristo voltar, não todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Não basta dizer Senhor, Senhor, para ter a Cristo no coração. Mas gente que não tenha Cristo no coração, vai tentar trocar a lei de Deus. Vai tentar mudar a lei de Deus. E aí está o perigo. Veja o que diz São Marcos, capítulo 7, versos 6 a 9. Diz assim, Respondeu-lhes, Querido, cuidado, 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 não basta dizer eu amo Jesus, não basta dizer eu estou seguindo as tradições da igreja. Tradições da igreja? Palavra de Deus ou tradição da igreja? A santa lei de Deus, eterna, porque é o reflexo do carácter de Deus ou tradição da igreja? O que você vai fazer? O que decisão você vai tomar? Digo mais uma coisa. Se você diz que conhece ao Senhor, o que é que deveria fazer? Vamos ler 1ª de João, capítulo 2, verso 4, diz assim, Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Isto me faz pensar seriamente. Porque se eu digo, eu te amo, mas não quero guardar os mandamentos, o próprio Senhor Jesus disse, eu sou um mentiroso. E você acha que os mentirosos entrarão no reino dos seus? Então, querido, há momentos na vida em que a gente precisa tomar decisões. Há momentos na vida em que a gente precisa, por mais, outro dia eu estava viajando para os Estados Unidos, uma menina chorava, 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 na hora de se despedir fora do aeroporto, lá na sala de espera, chorava, chorava. E quando entro no avião, descubro que ela está sentada a meu lado, chorando, chorando. Eu falei, olha, se te dói tanto, por que está indo para os Estados Unidos? E ela disse, eu quero aprender inglês. Eu quero aprender inglês. Então, para aprender inglês, tem que fazer um sacrifício. E tem que chorar. Oh, querido, quando você encontra a palavra de Deus, não é só aprender inglês. A vida eterna, a liberdade em Cristo. E você acha que é fácil tomar decisões? Não é fácil. Agora, você entendeu no estudo de hoje, que a lei de Deus é o caráter de Deus. Que a lei não te salva, mas que a lei existe. E se você for salvo em Cristo, quer andar nos ensinamentos da lei de Deus. Então, eu entrego o coração a Jesus e tome sua decisão agora. Porque amanhã pode ser tarde demais. Hoje é o dia de boa noite. Que Deus te abençoe. As tuas verdades, Senhor, desejo guardar onde eu for. Por isso eu as escondi. Dentro do meu coração, pretendo seguir teu querer. E o teu grande amor entender. Eu sou teu filho, tu és meu pai. Na tua mão eu não largo jamais. A tua verdade me faz ser livre e feliz outra vez. E nela eu posso encontrar a fórmula para vencer. Luz que ilumina o caminho, fonte de todo saber. A tua lei é perfeita, é o rezo do teu querer. Nas tuas veredas, Senhor, eu quero também caminhar. Na fonte da vida, Senhor, quero somente beber. Eu quero saciar minha sede, a sede de te conhecer. Eu sou teu filho, tu és meu pai. Na tua mão eu não largo jamais. A tua verdade me faz ser livre e feliz outra vez. E nela eu posso encontrar a fórmula para vencer. A tua lei é perfeita, é o resumo do teu querer. O tema da lei de Deus introduz o assunto do próximo estudo, o dia esquecido. O pastor Alejandro Bullion falará para nós sobre o sábado no próximo tema. Feche os seus olhos para uma oração. Querido pai, ajuda-nos a obedecermos ao Senhor de todo o nosso coração. Abençoa este teu filho que neste momento decide aceitar a tua lei como regra para a sua vida, a fim de lhe dar segurança de que ele está fazendo a tua vontade. Conserve-o em teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém.